Hoje a gente vai falar sobre uma das maiores tretas do rock nacional, que foi a saída do Rodolfo Abrantes da banda Raimundos em 2001. Fala aí, galera! Beleza? O Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, chegou aqui por acaso, cara, vai lá, a gente se inscreve. E se você já é da casa, muito obrigado aí por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto, beleza? Bom, galera, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a saída do Rodolfo Abrantes da banda Raimundos em 2001. Lembrando que se você é um garotinho juvenil, um garotinho criado a leite com pera, é um headbanger de YouTube e você não vivenciou essa época, saiba que o Raimundos, cara, era uma das principais bandas aí do rock nacional naquele período ali de 94 até a saída do Rodolfo. O Raimundos fazia muito sucesso, muito sucesso mesmo. Era uma das bandas aí mais requisitadas, tanto que o Raimundos participou aí dos festivais Hollywood Hot, chegou a ser cogitado pra participar do Rock in Rio. O Raimundos participou do Monsters of Rock por duas vezes. Então o Raimundos, ele era uma banda muito requisitada, o Raimundos fazia muito show. O Raimundos tocava em rádio. O Raimundos tocou várias vezes aqui no Rio de Janeiro. Eu fui a alguns shows, sempre com casa cheia. Tocou em vários lugares de expressão aqui no Rio, né? Como o Instinto Canecão, tocou no Circo Voador, tocou no... hoje em dia, não sei mais como é que é o nome que estão usando, mas pra quem é do Rio aqui sabe, é o famoso Metropólita, lá na Barra. O Raimundos tocou por lá também. Então o Raimundos era uma banda que fazia muito sucesso. Banda essa que começou em 87, justamente com o Rodolfo e com o Digão, que eram vizinhos, cara. Os caras eram vizinhos, eles começaram a banda em 87, depois eles interromperam a banda lá no iniciozinho dos anos 90, e depois, em 92, eles retomaram a carreira do Raimundos, né? Aí consolidando aí já com o Caniço, com o Fred, e aí, a partir de 94, os caras gravaram o primeiro álbum. E ao todo, o Rodolfo, ele tem seis materiais gravados. Entre eles, aquele famoso MTV ao vivo, que ali, cara, a banda estava muito estourada. O álbum é de 2000, do ano 2000, e justamente no ano seguinte, quando a banda vinha fazendo muitos shows, inclusive, eles já tinham uma turnê nos Estados Unidos agendada, e foi quando o Rodolfo deu a notícia para a banda aí, que estava saindo da banda. Bom, eu vou... Em vez de eu tentar ficar explicando aqui como foi essa saída, eu vou colocar alguns áudios para vocês aí, onde os próprios integrantes, cada um, coloca a sua opinião sobre essa saída, o seu ponto de vista, na verdade, né? Eles explicam como foi essa saída aí. Mas, antes disso, o que eu quero dizer é que essa treta, pelo visto, ela perdura até hoje, porque os caras não se falam, ele já, assim, segundo o Canisso menciona aí, nessas entrevistas aí, que eu vou colocar o áudio aí para vocês ouvirem, os caras já se encontraram aí ao longo desses 18 anos, porém, ao meu ver, não existe mais uma amizade ali, embora o Rodolfo já tenha falado também que uma hora eles vão... eles vão... eles vão voltar a se falar e tudo, acho que está demorando um pouco, né, cara? Mas, enfim, o certo é o seguinte, segundo as palavras do próprio Rodolfo, ele não volta para a banda, e eu acredito que não, nesse caso aí do Raimundo, não vai existir reunião, porque o próprio Rodolfo já deixou isso bem claro que não é mais a dele, o Digão falou que até toparia uma volta se fosse para fazer uma turnê e tal, mas eu, sinceramente, acredito que não existe mais volta e acho até que pela maneira como foi essa ruptura aí, cara, eu acho muito triste aí que os caras, pelo menos, voltaram a se falar, os caras não tenham voltado a se falar, não tenham reformado uma amizade, principalmente para os caras se conhecerem lá desde criança, né, e o do Rodolfo ser padrinho do filho do Caniço, mas, enfim, vou colocar os áudios aí, gostaria que vocês deixassem aí nos comentários a opinião de vocês sobre essa ruptura aí, se vocês vivenciaram esse auge do Raimundo lá no final da década de 90, iníciozinho dos anos 2000, beleza? Cara, eu acho que o Raimundo é uma banda muito maneira, eu fui muito feliz ali, tipo, o motivo de eu ter saído foi simplesmente que eu não estava afim de ficar, sabe, que eu não estava feliz com o que eu estava fazendo, eu acho que, pô, você tem que buscar fazer o som que te agrade, principalmente para quem canta, está cantando coisas das quais você tem plena convicção do que você está dizendo, sabe, e tipo, era uma coisa que não estava rolando mais, eu não tenho problema nenhum com o pessoal da banda, eu não tenho problema com o som que a gente fazia, a minha religião não interferiu em nada, sabe, o que falaram que foi por conta de eu ter virado crente, isso é um absurdo, sabe, eu sempre fui temente a Deus, e desde antes de ter a banda, é uma coisa que não bate com a outra, tipo, é uma insatisfação mesmo, eu não estava feliz ali, eu quis sair, fazer uma parada que eu... Eu percebo que isso é uma coisa que a gente fica na ansiedade de falar, e sente a necessidade de falar isso, para deixar claro de uma vez por todas, que é exatamente uma coisa que contrapõe o que saiu, escrito na imprensa aí. Teve o Rock Go, ele foi para o Rock Go, aí lá uma equipe de jornalismo fez uma foto da tatuagem dele, assim, obrigado senhor, ele falou, por que isso é essa tatuagem, obrigado senhor, ele falou, não, estou me convertendo e tal, aí já foi um sinal amarelo. Aí na semana seguinte a gente tinha a divulgação do DVD do Ao Vivo, aí a gente ficou das duas da tarde até umas sete horas da noite, atendendo todos os veículos na Dan Warner, pá, 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 falando pra caramba, aí chegou no final, ele falou, ó, uma reuniãozinha entre a gente aqui, estou fora da banda. Depois de ter passado o dia inteiro, falando, não, a banda tem mais dez anos de carreira. É tipo o Emílio está aqui. Passado tão exausto de dar entrevista o dia inteiro, que a gente falou, tá, tá bom, falou, até mais. Hoje sua relação com o Rodolfo é como? Falta tão exausto de fazer uma, né, porque de cinco vezes que a gente se encontrou, três fui eu que fui atrás, fui na casa dele atrás, e duas foi coincidência. Quer dizer, ele me deixou claro que ele não tem interesse de manter, mas eu não tive nenhuma briga com o Rodolfo. Eu entendo perfeitamente Que o cara Tem uma opção de vida Cada um, você não pode obrigar Um cavalo a ir até a beira do rio Beber água, você pode até levar ele até a beira do rio Mas ele só vai beber água Se ele quiser, então se o cara não quer Você não tem como forçar Eu entendo perfeitamente Eu dou todo o direito É claro que existe uma mágoa muito grande E eu Eu identifico isso mais com o Digão Porque o Digão era vizinho de porta Você viu, uma casa de frente para a outra E é como um irmão que renega E no meu caso O Rodolfo Ele é padrinho do Mike Meu primeiro filho Tipo assim, não é padrinho Responsável Em ensinar a religião católica Para o meu filho Não, o padrinho que a gente escolhe É uma pessoa para ficar no seu lugar Caso Caso algum dia eu me ausente Ou aconteça alguma coisa comigo Que ele possa contar com Com essa pessoa Tipo A amizade que nós tínhamos Era uma amizade de irmão E ele tipo Ele renegou isso Não, eu não sou padrinho de ninguém Porque foi Batismo De uma religião que eu não professo Então é uma coisa que Rola uma certa mágoa Mas eu não guardo mágoa Cara Porque eu sei que Cada pessoa é um universo Eu sei que No caso dele Ele deve ter passado também Por alguns problemas Eu não arrisco nem Fazer a conjectura Mas ele Deve ter passado Por algum problema sério Para ele resolver Exterminar a persona Que ele era E renascer em Cristo Ou whatever Você falou Nunca cancelou um show Quando o Rodolfo saiu Tinha agenda Tinha agenda E saiu do dia para a noite E foda-se Como é que foi Aí entra a figura do Fred Que não é tão legal Fred que não é bacana Porque a gente A gente estava em reunião De lançamento do DVD ao vivo E a gente fez Brasília Que foi muito louco também A gente no hotel Todo mundo Fred, o que está acontecendo Com a banda Eu falei O que? Não Você foi pego de surpresa também? Todo mundo Não, porque o Rodolfo está falando Está meio que despedindo Mas ele não fala coisa com coisa Não sei Cara, eu falei É cansaço, cara A torna é da gente Acaba amanhã E a gente ia meio que sair de férias Assim A gente já não Ai, Mundo, cara Já estava num momento Assim que não tinha muito também Que ficar morrendo De aparecer Não, a gente queria realmente E na segunda-feira Ele fez toda a imprensa Eu fiz toda a imprensa Digão, Canis E na hora de ir embora Da gravadora A coletiva de imprensa Foi na gravadora O Rodolfo chamou A gente falou Olha, eu preciso falar com vocês Lógico Ele falou Olha, eu estou indo embora Ai, a gente também A gente está entrando de férias E tal Eu estou indo embora da banda Então assim O mundo caiu ali E a explicação foi o que? É aquilo que todos nós sabemos Não acontecia mais com a realidade dele naquele momento E o que chegou Para a maioria da população Foi realmente um estalo Uma coisa da religião De cara Aconteceu Mas foi um processo O cara começou a conhecer Foi dele A gente nunca percebeu Porque numa banda Que tem o tempo Que a gente ia adiando Que a gente tinha Era muito normal Que cada um tivesse Era ser um momento de Hoje eu não quero falar com ninguém Mas a gente estava falando Sobre aquele negócio De cancelar show Aí essa torneio Nos Estados Unidos A gente cancelou E aí eu fiquei meio Com o chato da história Porque Existia uma rescisão de contrato Que era pesada E a gente fez todas as tentativas Do mundo Para que realmente Ele não saísse da banda A gente pedia Falei Cara Esse é temporário Você está cansado Não sai de férias Não, não, não Saiu, saiu Aí Vem os contratos a cumprir A nossa empresária Foi assim Olha, ok, beleza Vocês estão separados Só que vocês tem essa torneia Nos Estados Unidos E a rescisão Não é barata Aí o Rodolfo quis fazer Os shows Aí eu falei Bem, eu não faço Porque ele vai fazer os shows Só para se livrar E vai embora Então, quer dizer Não existe coerência nisso Eu sou Eu dou a mão para ele Eu até dou a mão Sem esperar nada em troca Mas Não era o caso Aí tem gente que fala assim Fred, mas você não fala sobre nada Você É É estranho Quem cala consente Eu falei Consente o que, cara? Quem cala é que é pai, sabe? Eu quero Quero me divertir Mas você guardou rancor Durante o tempo? Eu trabalho para Não Eu sempre fiquei muito chateado Mas eu trabalho para que isso não me Senão eu não vou ter mais vida O Caniço comentou Que ele entende Que talvez o mais chateado da história Do que aconteceu Tenha sido você Porque vocês eram vizinhos Vocês eram de criança Assim Irmão Como é que você se sentiu De verdade? Cara É o seguinte Ou se teve fases Isso, né? Não Teve fases, né? Assim Eu fiquei mais chateado Foi com a forma Eu acho que ele tem o direito dele Entendeu? Ele estava mal Ele queria sair Beleza Mas eu acho que ele deveria ter me dado O meu direito De me preparar Para o que ia vir Pois eu Eu tinha acabado de comprar uma casa Eu estava, né? Tinha feito um financiamento É... A gente tinha um contrato de três anos Então eu estava tranquilo E o cara foi E puxou meu tapete Sem me avisar Se eu soubesse que ele ia sair Eu não comprava a casa Quer dizer Ele poderia ter avisado Ele não avisou Eu não quis Eu não sei É uma coisa que eu Que eu não entendi De repente ele quis fazer Para sacanear Entendeu? Porque ele sabia Porque ele sabia Que eu estava comprando casa Ele sabia de tudo isso E porra, velho O cara vai Me tira Minha única fonte de sustento Sabe? Eu tive que Porra Isso me prejudicou muito Prejudicou meus filhos Prejudicou Toda a galera da banda Todos os holds Todo mundo Que porra A gente tinha um Acho que todo Todo trabalhador Ele tem direito A um aviso prévio A uma coisa assim Mas antes disso A relação de vocês Você tinha sentido Alguma diferença? Porque como eu falei Então Vocês eram brother Vocês eram muito próximo Cara Desde que o Rodolfo Desde que o Raimundo Foi para São Paulo E aí começou aquela Puxação de saco Que é normal Do vocalista É De vocalista O Rodolfo Deu uma Já começou a dar uma Inclusive eu briguei Com ele Numa época ali Que foi logo no segundo disco Quando ele achou Que queria ganhar Os direitos Só para ele Não sei o que Eu falei Porra Beleza Tu faz aí A maioria das músicas Mas eu faço Noventa e tanto por cento Das músicas Tem meu nome também Beleza Quem foi Que arrumou O empresário Que botou a gente Para tocar com Ramones Com todo mundo Que fez o Raimundo Acontecer Foi meu irmão Se eu cobrar mais Por show Eu acho que o Raimundo Foi uma junção De quatro pessoas Que os quatro contribuíram Cada um Com a sua parte E tinha outra Na hora de pagar Quando ia pagar Advogado Pagar coisa Era dividido por quatro Por que que na hora De receber Você vai receber Porque o que você faz É uma parte E porra Depois de tantos anos Beleza O cara era um puta Compositor Dentro do Raimundo Porque depois Que ele saiu do Raimundo Ele não estourou Nenhuma música Ele tentou Mas não estourou Sabe Eu não estou falando Que eu estourei Mas ele também não estourou Assim De ser sucesso A radiofone A radiofone tipo Frejá Que fez a carreira solo Que bum Bombou Não rolou Então velho Tá mais que provado Que ele fazia parte De um conjunto Que funcionava E eu tive E eu briguei com ele Falei velho Porra Porra é essa Todo mundo aqui Dá o sangue Todo mundo rala pra caralho Todo mundo deixa a família Então porra Tudo que entra Tudo que sai Vão dividir por quatro Porra Isso aí é o correto Cara Aí Dali eu já senti Que ele já Entendeu Já estava rolando Aí depois de um ano Que ele foi Aí a gente entrou Nesse consenso E tal Mas aí Depois disso aí A gente já Não ficou tão brother Assim Lógico Na hora de compor A gente se juntava Eu dava o sangue Do mesmo jeito Sempre respeitei As composições dele E ele Pô E eu sempre Dei minhas ideias Entendeu E aí Quando ele Porra De repente sai Passa o dia inteiro Falando da banda Do futuro da banda E no final Chega um ator Indo embora É um pouco É um pouco Maluco Então Realmente Eu fiquei um tempo Isso me fez muito mal E no dia Não teve explicação Pessoal Para você Foi assim Logo depois De uma coletiva Só ouvir falar Aí falou da mulher Falou de um monte de coisa Só que aí Ele foi Furou a bola Falou galera Se vocês quiserem Vocês ficam jogando futebol Aí Mas Furou a bola Que não era só dele Era nossa Então Isso que chateou Para finalizar Esse assunto Rodolfo Só para falar Porque teve uma Treta Que vocês se encontraram No aeroporto Engraçado A gente encontrou No aeroporto Mas não teve treta Só teve depois Rede social Até que você falou Que na hora de receber Ele falou que negou O Raimundo Mas na hora de receber Ele quer Não Calma Foi assim Eu falo isso Desde que ele saiu Da banda Eu sempre falei isso Entendeu Porque eu sempre achei Isso muito Contraditório Da parte dele De ele Falar que o Raimundo Foi um mal Na vida dele Coisa e tal E vai e recebe Grana Do Raimundo E usufrui Ele não doa Nunca doou Inclusive numa entrevista Da Bisa Há muito tempo atrás O cara O cara foi lá Perguntou para ele E falou que doava Então ele mentiu Ou não falou O cara da Bisa Um dos dois mentiu Foi o repórter Ou foi ele Inclusive eu tirei Essa história limpo Peguei o repórter lá Falei Qual é? O cara falou ou não? Ou foi o editor Que quis me sacanear? Por quê? Pelo que eu sei Nunca doou E ele nunca doou Tanto que ele assumiu Quando rolou essa treta Essa treta Foi na Foi a última vez Que eu ouvi ele falar Do Raimundo Foi no Foi na revista Trip Ele deu uma entrevista E falou que se arrependia 100% das músicas Do Raimundo Se você se arrepende 100% de uma coisa Então você não usufrui dela Pega esse dinheiro E doa Para uma Ah o Raimundo fez mal Para as pessoas As pessoas se drogaram Por causa do Raimundo Ou fizeram sexo desprotegido Ou fizeram sei lá o que Por causa do Raimundo Porra Doa esse dinheiro Para uma clínica Ou para uma coisa Que vai edificar Não vai usufruir Pegar esse dinheiro Para bancar O teu apartamentão Lá em Camboriú Entendeu Essa coisa E a desculpa Esfarrapada Que ele deu lá Isso Foi isso que eu fiquei puto Falei velho O Raimundo é meu agora Ah você ajudou A fazer as lua Meu irmão Mas beleza Você usufrui Então fica na sua Eu não falo dele Eu fico na minha Eu não falo mal dele Eu não falo mais Eu resolvi na minha vida Olha eu não vou mais falar Não vou mais usar o nome dele Para nada Se o cara vier falar De Raimundo Eu desconverso Volta e meia no show O cara Ninguém começa Xingar ele no show A gente fala Galera Passou velho Esquece isso aí Sabe Eu não quero isso Eu não quero essa vibe Para mim E aí eu tive que rebater E foi a primeira vez Que os repórteres Me escutaram Porque passaram-se os anos Né E o cara Pô Com o mesmo discurso Foi em 2014 Isso eu acho Porra Já passou 14 anos Se ele está falando A mesma coisa Sabe Porra Muda o discurso Sabe Evolui Vai Cadê E aí foi isso Eu nunca Vou voltar para o Raimundo Segundo a frase Eu não estou A venda Com preço Se você Vê na internet Uma notícia De que eu Estou voltando Para o Raimundo É mentira Por favor Use essa arma Que você tem na mão E espalhe uma verdade Amanhã Obrigado Bom galera Antes de encerrar O vídeo de hoje Gostaria de pedir Mais uma vez Que vocês compartilhem O vídeo do Rodsonline Que vocês deixem Sugestões aí Nos comentários Que vocês deixem Também nos comentários A opinião de vocês Em relação A essa ruptura Do Rodolfo E do Raimundo Beleza Bom galera O vídeo de hoje É isso aí Espero que vocês tenham curtido Até o próximo Um abraço a todos Valeu Fui